Aqui é uma loja de tesouros, é uma loja de tesouros, é bem comum no Japão, aqui no Taiwan Vocês entram todos os dias, são do TV daádio do Brasil. Olha o tamanho do這些,90 찍ou? Muito obrigado, Eu tinha escolhimento esse vamos para nos livrer reopen Alguns bizores financierontes. Interessante. Olha esse. R$400. Esse é sobre... R$14. R$100. Esse é sobre... R$100. 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 R$1. R$100. Qual é o nome? Como é o nome? É o Chão-Gi Eu também tenho um Chão Eu também tenho um Chão-Gi 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 É o Chão-Gi É o Chão-Gi Não é o Chão-Gi Ah, é um nome diferente É o Chão-Gi É o Chão-Gi É o Chão-Gi É o Chão-Gi Jumbú Cânto A Cânto Comeina Chão-Gui Est season 1 Estão Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. So, some of these things that cost like $800. $800 is less than $30. Ative o sininho. Ative o sininho. Ative o sininho. E ative o sininho. Ative o sininho. Achei, achei. Vou ver com uma comida de salário. Para uma comida de salário. A comida de salário. Tem que perguntar, doutor, isso é o tempo que cresce? Isso é um ano, isso é um ano e meio. Isso é um ano e meio. Um ano e meio, dois anos, você pode ficar em um ano e meio. Isso é um ano e meio. Esse tipo é um ano. Akelela Dresens Esse é 3 anos, 2 anos e 2 anos Esse é 2 anos 3 anos, 2 anos e 2 anos Certo Esse é 1 ano e con a half anos Tem uma vez que a mãe, 2 anos e uma vez que a mãe Eu te engano, uma mãe quando a mãe fala que ela não quer sair Opa! Ele vai me dar um balão Ele vai me dar um barato Ele vai me dar um fome Ele vai me dar um porquê Ele pode se ver com ele Então ele vai ficar com ele Nós temos que fazer mais dois anos Primeiro, ele vai virar É, ele vai virar assim Então ele vai virar em um bora e um outro Então ele vai virar muito tempo? Um ano, ele vai virar um ano Um ano e ele vai virar? Então ele vai virar um boração Eu te lembro que esse tipo já está em 10 anos Onde está em Piauipão? Quando a gente começa, a gente vai ter um tipo de ambiente Quando a gente se tornou, a gente vai ter em Piauipão Ou seja, como o Piauipão Como o Piauipão Mas o Piauipão não tem dinheiro Então, o que é isso? O que é o que é o que é? 30 mil 30 mil Muito bom Muito bom Esse é o que é o maior Esse, esse? Tem gente de 20 mil Tem gente de 20 mil Tem gente de 20 mil 30 mil É muito mais US$1000 20 mil Eu acho que se tem 30 mil Porque não é o que é o que é o que é o que é Não é o que é o que é o que é o que é Aqui gente é o que é o carbo Porque esse é o maior Cara Bom ele falou que esse é o maior que tem Ou seja Ele consegue atingir Um tamanho maior É mais caro Um de as outras são menos caros Amém O que é isso? Essa é a primeira? A segunda, a segunda. Essa é a segunda. Vocês vão comprar aqui? Não. Essa é a gente. Essa é a gente. Essa é a gente. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Bom. Essa é a gente. Ele perdeu a Dan. Não, não. Não, não. Não, não. Ele disse que eu tenho aqui. O que é isso? 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 Especialmente. Não. Não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu soubesse poroso30 em serviçado. O que é isso? i não há nada! Ok Tai Nam Shih Zong Shih Chih Blablabla Lu Ok, eu não entendo Chuco Cool Um Como tem!! Você pode falar inglês? Sim. Ok. Então você sabe como é uma mulher? Você precisa fazer inglês. Não, eu preciso mostrar para você ver ele que é uma coisa que você está vendo. Eu tenho um vídeo canal. Aqui. Você quer gravar? Você quer gravar? Aqui. Vou gravar uma coisa que eu fiz. Ok? Isso é um amor. É um amor. É um amor. Você quer dizer onde está a videotação? Tem que ver com ele. Mas ele sempre está preso. Você precisa ver esse lado. Então esse lado é homem. Você precisa de uma mulher ou uma mulher. Ou seja, em sua cabeça. Ele tem que ver com o seu cão. O seu cão. Então, esse é o que parece muito bom. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não. Se ele vai lá em universitário, Eles têm um pouco de água. Ok. Nós precisamos de água. Mas você tem que levar para casa? Ou para aqui? Porque nós precisamos controlar a temperatura. Oh! Então eles precisamos de água. Ok. Então eles cuidem de água. Eles tem 6? Você tem 6? Não tem 6. 6. Oh! Eles tem 6? Eles collectam? 3 diferentes tipos de água. Ok. Ok. E eles ficam aqui porque eles cuidam deles. Porque eles precisam de uma temperatura específica. Eles podem viver por mais de 6 anos. Bom, basicamente aqui é uma loja de... Agora que eu vi, tem uma câmera aqui filmadora. É uma loja de besouros. Dessas espécies grandes, não aquelas pequenininhas. E o rapaz lá acabou de falar que ele já coleciona mais ou menos já há uns 6 anos. E tem 6 insetos. E até agora nenhum morreu ainda. E eles ficam aqui guardados nessa loja porque eles cuidam da temperatura. Então eles não levam pra casa, né? Então vocês viram o tamanho lá. Então vocês viram o tamanho lá. Então vocês viram o tamanho lá? Vocês viram o tamanho lá? Vocês viram o tamanho lá? Não, não. Nós vamos lá em cada mês. Oh, ok. E cada 2 meses eles viram aqui visitar os insetos deles. Então vocês viram o tamanho lá? R$1. Ah, quão custa mais bem? É 7h. R$1 uma coisa. É o tamanho o tamanho lá? R$8,5 milho. E aí, alguns aosnencorpos estão na assolação deles. É, que é o que não sabe o preço, eles não entende. O que é que tem que perguntar para o padrão. Não tem que ter um compo e nãochselar. Não tem que ter até até. Não, não tem que ter乾ida. É isso aí, senhor. Hã? Não? Ah, interessante, eu já tinha passado em frente, mas não sabia que fosse uma loja de besouro, eu pensei que fosse apenas uma loja qualquer, que o hostel onde eu tô fica aqui perto.